que vem. Temos a escalação do Palmeiras, que enfrenta o Serro Portenho daqui a pouco no Paraguai. Eu vou dar aqui a escalação do Palmeiras. A gente vai colocar também a escalação na tela. É claro que está fora da ordem, que agora é uma moda dos times colocarem tudo fora da ordem para a gente não saber fazer, mas eu tenho a escalação aqui na ordem, tá? É, Weverton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, mesmo com a cara machucada vai jogar, e Piqueires. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Arthur e Rony, né? Ou Arthur, Rony e Dudu, vamos dizer assim. É mais provável que seja essa a formação, casão. Nem que não fosse essa formação, a gente saberia que era, porque o Palmeiras é um dos times que tem o time titular-titular, né? E vai com a força máxima contra o Serro, virou um jogo importante, porque o Serro joga suas últimas fichas hoje rumo à classificação. Está ali embaixo na tabela, o Palmeiras não é o primeiro, o primeiro é o Bolívar, que venceu de novo ontem, então está com nove pontos já. O Palmeiras não pode descartar esse jogo, não. Vai com o time titular. É, o Bolívar goleou o Serro, né? Isso, no Paraguai. No Paraguai. Então, o Palmeiras é muito superior. O Palmeiras vai com o time titular, vai para ganhar o jogo, porque sabe que precisa ganhar. O Abel é um cara que tem um trabalho mental muito bom. Eu adoro o trabalho do Abel, tá? Mas eu acho que se for para destacar uma, se você falar, destaca alguma coisa nele, é o trabalho psicológico e mental. Psicológico e mental. Ele dá um show em qualquer treinador que tem aqui no Brasil. Ele pode ser... Alguns jogadores podem ser igual a ele taticamente, alguns jogam melhor que ele, mas trabalho mental e psicológico não tem igual. Então, os jogadores vão, jogam, voltam, jogam e conseguem, na maioria das vezes, manter um rendimento de bom para cima. Esses jogos que o Palmeiras empatou, o Palmeiras empatou com o Bragantino, empatou com quem? Mas os dois jogos seguidos. Com o Santos. Com o Santos, um clássico na vida. Com o Santos foi um clássico na vida e o Santos jogou bem. O Santos jogou muito bem. Quanto o Bragantino, o Palmeiras jogou bem. E o jogo foi empatado porque o jogador do Bragantino aceitou uma pancada de fora da área na gaveta e o Everton não conseguiu pegar. Mas o Palmeiras jogou bem. Então, o Palmeiras vai para ganhar. Vai para ganhar. E eu concordo com o Abel nesse ponto por ele ter confiança no trabalho mental dos jogadores. Porque ele sabe que os jogadores não perdem o foco. Os jogadores do Palmeiras, o time do Palmeiras deu uma oscilada durante o Campeonato Paulista em questão de foco. Perdeu a primeira final por causa de falta de foco. O Zé Rafael, por exemplo, que é um cara sério que toca sempre firme. Você lembra do primeiro gol do Água Santa? Ele foi dar uma caneta no cara sendo que o Palmeiras estava todo na frente atacando. Tomou um contra-ataque. O cara não fez o gol, no escanteio fez. Então, isso já não acontece mais. O Zé Rafael pega a bola no meio e toca, certo? Toca firme. Ninguém tenta dar um drible a mais de costas e tudo mais. Então, o Palmeiras está bem firme. Só para ir na linha do Ilan e pegando os Titãs, o melhor time de todos os tempos da última semana, para mim, é o Botafogo. É, o Botafogo. Não dá para tirar o Botafogo. O Botafogo deixou de ser o tal do líder exótico. Ah, está lá, mas ninguém entende. Não, são sete rodadas. Daqui a pouco tem dez rodadas. É quase um quarto do campeonato brasileiro. E ganhou de São Paulo. Ganhou bem do Corinthians. Não, a tabela do Botafogo não é ruim. É São Paulo, Flamengo, Corinthians, Fluminense. Não é pouca coisa, não, o que o Botafogo está fazendo. Ganhou de todo mundo. Agora, é uma surpresa imensa, né? É uma surpresa imensa, né? É uma surpresa imensa. Não, não. É surpresa. É para lembrar que outro dia estava lá a torcida do Botafogo enquadrando o Luiz Castro no aeroporto porque quase perdeu o Sergipe na Copa do Brasil. É isso que a gente viu. O Botafoguense fica bravo, né? Ah, porque vocês não falavam do Botafogo porque eu não considerava a torcida do Botafogo eu não considerava, né? Até outro dia. E agora está aí o Botafogo com tudo. Tem uma cruzada importante do Abel Ferreira, Gabi, que a gente passou um pouquinho a falar, mas vale voltar, que é a cruzada contra Gramados Ruins. Ele vem falando isso constantemente. Falou que agora vai fazer tipo uma missão dele aqui no Brasil combater Gramados Ruins. Reclamou da vila. Tem reclamado de muita coisa. Elogia o estádio do próprio Palmeiras que tem gramado sintético. E aí, ó... Domingo vai lá no Mineirão. Domingo vai no Mineirão, que é um pasto. Um pasto ridículo, inacreditável. Só para não deixar passar, né? Tem a história de que não. Privatiza que dá tudo certo. Está aí. O Mineirão é privatizado. É esse lixo desse gramado que a gente está vendo que não tem nada funcionando. E vou fazer uma defesa aqui. Acho que o time do São Paulo não está aí entre os melhores do Brasil no momento. Mas o gramado do Morumbi é bom para caramba, Gabi. E o Abel está nessa cruzada contra gramados ruins. E está certo ele. Ah, sim. Sem dúvida. Eu só acho que essa tentativa de mudar tudo aqui no futebol brasileiro, apesar de achar ótimo que ele se manifeste, que ele fale da arbitragem, por exemplo, que é uma bandeira que ele levanta há muito tempo, a melhoria desses profissionais aí, os donos do apito. com os gramados a mesma coisa, né? Na última coletiva aí do Palmeiras, quando o Abel não esteve em campo, foi o João Martins quem encendeu a coletiva e aí foi a vez dele auxiliar também falar dessa questão dos gramados. Eu não sei o quanto é efetivo. A gente vem falando sobre isso há muitos anos. A CBF ou, no caso, a Comebol não tomam medidas em relação a isso, de conversar com os clubes. Os próprios clubes também parecem não se importar, às vezes trazem uma solução ou outra, remediam ali a situação do gramado e jogam muito contra não apenas ao jogo mesmo, a partida, as condições que os jogadores têm ali para conseguir fazer um bom jogo, mas também as questões físicas, o impacto, a gente sabe o quanto o calendário do futebol brasileiro é apertado e aí num gramado com condições ruins, isso prejudica também a questão física para os jogadores. Então, acho que o Abel vai continuar falando, mas eu não sei exatamente o quanto é efetivo. não sei se a gente vai continuar nesse assunto, mas só para fazer um comentário em cima do que o Cazão falou, dessa parte mental, você deu a escalação, o Tironi, e o Rony, mais uma vez, está escalado. Eu vi em alguns debates esportivos hoje, discussões do tipo, nossa, mas a bola não está entrando mais para o Rony, já são 10 jogos sem marcar, e de fato, um cara como ele, e tantos dessa posição, passam por momentos assim. Hoje é uma boa oportunidade para voltar a fazer gols, mas esse lado mental do Abel passa também por dar confiança aos seus jogadores. Então, o Rony, mesmo tendo um pouco mais de dificuldade agora, eu não acho que passou pela cabeça do Abel colocar o Flaco ou colocar o Henrique, ainda que eles não tenham também toda essa confiança, eu acho que o próprio Abel dá essa segurança para os seus jogadores. Então, é um caminho, uma via de mão dupla. O Abel proporciona isso para os jogadores, e os jogadores de volta para ele também, e aí tem essa sintonia quase que perfeita, mas me chamou de fato atenção isso na escalação, porque ele confia no Rony. E hoje, essa partida contra o Serro é especial, porque se a gente lembrar do ano passado, na partida de volta contra o Serro, o Rony fez aquele gol de bicicleta, que já tinha virado meme, já tinha aquela página no Twitter, o Rony tentou fazer gol de bicicleta hoje, e aí finalmente, na última edição, ele fez o gol justamente contra o Serro Portem. Então, essa parte de confiança dos jogadores, de preparação mental que o Abel passa muito também pelo trabalho do próprio treinador de confiar nos seus jogadores, de preservar o Henrique quando necessário, de saber como colocar o Flaco Lopes quando ele tem oportunidade. Então, acho que isso vai muito na conta do Abel também, elogiar o Abel já é rotina aqui na nossa profissão.